Mais um lançamento Isaac Produções Já me marcou Não, não fique assim A nossa vai ser bem melhor Não vai ter saudade Só felicidade Nosso amor não vai ter fim Escolha outra pra nós Essa já me lembra uma pessoa E sempre que escuto me faz chorar Me faz chorar Não foi à toa Mas essa música Já me encaixa, já me cheiro, tem sabor Só desperta a saudade que ficou Escolha outra por favor Mas essa música Já me encaixa, já me cheiro, tem sabor Só desperta a saudade que ficou Escolha outra por favor Base Exclusiva Isaac Produções Não, não fique assim Não fique assim A nossa vai ser bem melhor Não vai ter saudade Só felicidade Nosso amor Nosso amor Nosso amor não vai ter Não vai ter fim 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 Escolha outra por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ela já tem dólar Ela já tem dólar